o negócio funciona tão bem eu tô vendo alguém mais claro claro que essa primeira aplicação só que hoje o sol tá de rachar aqui tem os arranhão até vermelhado aqui ó os arranhões até meia arranhado mas esses arranhão depois vou tentar tirar depois e eu moro um pouquinho que eu tenho que aplicar bem né o caraca que já tá aqui já tá mais claro aqui ó interessante né cara você é doido mesmo é brutal né mano tá dando a moral já no videogame tá eu vou dar um intervalo agora galera e vou eu vou deixar agindo aí por 10 minutos daqui a pouco eu venho conferir ok caramba velho sem sacanagem nenhuma o negócio é tão brutal tão bom mesmo que aqui ó o amarelo que tava amarelado pra caramba tá vendo já tá ficando vou mostrar pra você só que eu tô deixando aqui pra pegar só aqui entendeu mas olha olha a diferença que já tá aqui se lembra que tava amarelado pra caramba aqui essa parte aqui o amarelado aqui já tá ficando tão claro que já tá se igualando com essa parte de dentro tá vendo a parte que tava toda amarelada já tá se igualando com a parte de dentro ó ó o amarelado desse memória que tava bem amarelado mesmo já tá começando aquilo ali ó mas tá bem amarelo ainda tá vendo então de 10 e 10 minutos eu venho aqui dou mais uma mais uma olhadinha né e deixa o sol agir aí né cara o seguinte eu notei que a minha câmera tava em baixa resolução porque que eu fiz uma gravação de um fiz uma gravação de um de um vídeo jogando e mandei para um amigo meu então gravei em baixa resolução para poder ficar mais leve o whatsapp né mas eu vou ter a configuração normal mas dá pra perceber que já tá ficando bem bem clarinho voltei aqui para dar mais um confere nossa olha isso aqui cara parece essa tampa aqui cara ela tava ela tava um pouco amarelada mas ela me parece nova velho caramba ficou essa parte aqui agora é pô caramba caramba essa parte aqui que tava mais cura tá quase igualada com essa lembrando que de 10 e 10 minutos galera eu vim aqui ó e dou uma uma chamada no produto certo caramba com o dedo na frente da câmera de 10 e 10 minutos eu vim aqui dá uma chamada no produto certo que é para poder não ressecar e ter um resultado mais interessante entendeu só que algumas vezes eu não vou filmar porque eu preciso manipular a peça entendeu manipulando a peça com o celular na mão fica complicado eu não tenho como prender o telefone nada porque eu preciso mostrar as demais peças mas o resultado nem acabei o resultado e já tô muito satisfeito só se eu parasse aqui agora a clareamento também tava bom e se eu parasse aqui pra mim já tava excelente cara como o videogame tava amarelado eu tenho até um super nintendo lá em casa é lá em casa como se eu tivesse na rua então então eu tenho um super nintendo guardado que eu até animei fazendo ele também né entendeu o CN me fazendo ele também então voltamos aqui no prêmio eu tô voltando aqui de 10 e 10 minutos mais ou menos o sol tá muito quente velho não dá pra ficar aqui não vem mas eu tô sempre vindo aqui ó ó senta vindo aqui ó e dando aí uma aplicada mais correto nossa tá muito nossa velho eu tô tão feliz ver o videogame tão clarinho assim parece que eu comprei o videogame na loja velho toda hora vem aqui dar mais uma aplicadinha de 10 em 10 minutos que o sol tá tão quente que tá tá secando no produto rapidamente né mas o resultado tá muito legal velho tá muito legal mesmo beleza galera muito show mesmo olha isso esse memoria está dando mais trabalho ele agora que ele tá clareando mas eu tô aplicando toda hora né já tá clareando certo aqui se lembra tava tão amarelado tão amarelado que a parte de fora aqui tava uma ficou parecer que ele tinha duas cores agora e essa parte que tava tão amarela tá tão bonita que ela tá quase igualando a parte que tava por dentro tão legal que tá ficando galera no play e ó pra mim já tá legal tá ligado já tá legal certo pra mim já tá importante já tá legal sim já se eu quisesse deixar 100% mesmo deixava um pouquinho mais mas eu acho que tá legal já cara já deu uma aparência já 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 deu uma aparência de novo já deixou aqui da frente eu acho bem importante né tá 100% também eu acho que por a primeira tentativa o memori card como eu tava bem escuro olha como é que já tá ó só esse memori card aqui então estão vendo a diferença a parte de baixo que tampa parte de baixo do memori card eu resolvi não clarear justamente para mim ter tipo duas referências ele antes e depois entendeu então esse memori card a parte de baixo dele tá guardado lá em casa dentro né eu não clarei mas caramba olha a diferença velho se eu quisesse fazer um novo processo né eu já acho que já ficou legal né algumas partes aqui ó eu botei esse negócio assim ele pegou pegou sol bem em cima mas aqui onde não pegou bastante sol ele tá um pouquinho amarelado ó se eu quisesse tirar esse detalhe demorou um pouco mais mas entendeu mas eu acho que já tá satisfatório já cara sinceramente superou minhas expectativas sinceridade mesmo bom então galera voltando aí né é explicar um pouco do que aconteceu lá né que acontece nós aplicamos o produto certo aplicamos o produto eu ia de 10 10 minutos 15 15 minutos e lá tava mais uma pincelada em tudo correto para poder ter o resultado aí que eu queria eu comprei dois vidrinhos galera um tá cheio tá cheio e eu usei esse aqui tá eu usei esse aqui vazio tá tá vazio e o outro tá cheio só usei um vidrinho porque que eu comprei dois vidrinhos porque eu achei que ia precisar né que eu ia precisar aplicar várias e várias vezes mas pelo que eu vi cara uma vez só que eu apliquei ali uma vez que eu tô falando o vidro tá bom uma receita inteira que eu fiz certo eu achei que ia precisar de mais mas eu já tive um resultado muito legal muito legal mesmo até que impressionado muito acima da minha expectativa sinceridade muito acima vou mostrar pra vocês o videogame eu acabei ligando a bica em cima do vídeo do vídeo game cara ele ainda tá com o produto ainda ainda tá com a nossa mistura mágica né mas eu notei que tem certos manchas outra manchinha não clareou cem por cento ficou é mágico mas não clareou cem por cento não clareou cem por cento galera poderia falar para você a clareou não clareou mas para uma aplicação né a primeira vez que nós fizemos aí eu já acho que foi um resultado sensacional certo na minha opinião por superou demais a minha expectativa né se você lembra desse memory card que ele estava muito muito amarelado eu achava que esse memória nem ia clarear se vocês notarem quem tem um olho muito bom vai notar que ainda ainda é um pouquinho amarelo eu não ficou cem por cento igual essa parte aqui que é original que no caso quando você tá com um videogame ali você tipo assim você enfia no videogame aqui ó pá e essa parte fica dentro do videogame e essa parte que tá amarelada é que fica pra fora certo como esse memory card aqui é original nesse videogame sempre ficava nele que sendo o memory card principal geralmente lotava esse memory card eu só botava no segundo slot mais um aqui e transferir o que eu precisava nunca tinha nunca tirava esse memory card aqui ele era o como fosse o chefe né é os lá o chefe e o escravo né é o master slayer galera que entende pc vai entender os mais antigos então eu achei que não ia clarear tanto pelo resultado aqui ó para a primeira aplicação nossa mistura fiz uma mistura para aplicar uma vez usei na minha opinião posso fazer pegar mais um potinho para ficar fazer de novo ficaria aí o resultado melhor né para mim tá legal sinceridade superou minhas expectativas olha como ficou isso aqui cara sem brincadeira nenhuma ainda tá com produto eu vou limpar agora ó aqui essa aqui é branca ó essa aqui é branca ficou clarinha 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 né ela tava achado aqui já estava rachado aqui atrás uma vez eu fui tentar abrir quebrou mas é besteira mas o funcionamento do memory card tá legal ficou clarinho certo tem algumas manchas assim não ficou 100% mas clareou demais eu não sei galera eu estou gravando pelo celular eu não sei se você vão conseguir pegar o que eu tô vendo a olho nu aqui cara entendeu mas eu eu fiquei muito satisfeito com o resultado né os outros memory card também se prestar você prestar atenção aqui vou mostrar a parte de dentro certo a parte de dentro tá original certo a parte de fora foi clareada se prestar atenção a parte de fora onde aparece o logo da playstation tá mais limpa tá mais claro do que a parte de dentro quer dizer mesmo uma parte que ficou guardada dentro do memory card tá um pouco mais eu não apliquei produto nenhum aqui a partir de fora ficou mais clara tá entendendo e ficou muito legal eu vou lavar agora as peças tá vendo o indicado que depois vocês acabarem a mistura vocês não guardam videogame assim não ah tá seca não vocês lavem certo lava bem essa carcaça para poder tirar a química para a química não vir manchar o videogame certo eu vou mostrar aqui a carcaça se vocês prestarem atenção vamos dar uns 100% 100% aqui tá 90 e 97% clareado só 3% 3 a 4% aí mais ou menos né comparado com a parte de dentro aqui ó se vocês prestarem atenção a parte de tá bem clarinha né ela já tava clarinha naturalmente a parte que foi clareada ela já tá ela já tá quase né eu que eu falei se eu tivesse ficado mais um tempo lá fora aplicando pata no paciência mas eu fiquei paciente galera entendeu eu sou muito impaciente entendeu mas eu fiquei impressionado com o resultado eu ainda tenho um vidro cheio significa total aqui não gastei nem galera não gastei nem 10 reais galera e consegui por clarear o videogame ainda tem um detalhe não só esse videogame como também fiz o super nintendo mas aí vai ser outro vídeo para ficar um bolo muito grande certo então são dois vídeos super nintendo e do play state 1 como o play state 1 eu tenho mais urgência eu vou editar ele primeiro e vou soltar para vocês depois do super nintendo eu solto mais para frente beleza galera então agora vamos lavar ele certo cara o memoria card aqui foi incrível cara olha esse memoria card cara quem lembra dele que ele ficava ele tava amarelão né eu vou tentar botar um do lado do outro aí a foto do lado do outro vocês notarem como ele clareou quer dizer se eu fizer uma receita de novo e colocar dele acabou 100% novinho sal da loja entendeu fiquei muito satisfeita eu fiquei impressionado fiquei impressionado com a com o resultado sinceridade sinceridade mesmo se eu não tivesse feito isso pessoalmente eu ia falar assim ah eu vou até procurar saber o porquê que isso clareia cara o motivo químico nossa ficou muito bonito velho na moral na moralzinha na moralzinha a detalhe galera quando vocês forem aplicar o produto algumas pessoas é recomendado usar luva fazer aquele teste que eu falei porque eu senti um um pouco de irritou um pouco meu dedo mas fazer o que né vamos usar aqui eu vou utilizar sabão em pó mesmo que eu quero tirar bem né eu quero tirar bem essa essa mistura eu tô com medo de manchar o videogame se deixar a mas não vai clarear pode clarear demais né o meu medo é esse clarear demais tirar a cor natural por isso que eu não vou continuar entendeu para mim tá legal para mim tá bom só o resultado que eu já tive aqui para mim já tá legal porque eu falo que é para lavar galera a palavra para poder a química parar de de agir certo então vamos lavar a parada vamos lavar os botões também galera os botões que eu preciso de mostrar olha como ficou o botão cara olha isso velho cara não sei se eu não conseguir pegar como ficou clarinho cara eu eu fiquei eu falei nossa velho é que o bagulho funciona mesmo entendeu aqui ó olha como ficou clarinho cara ele tava amarela o amarela o amarela o mesmo é devido à idade das peças e tal é bom viu como secou só que eu não vou mostrar todo o processo só eu quis mostrar que o secador de cabelo que eu consertei tá sendo muito útil para poder fazer justamente que eu queria que ele fizesse certo então galera videogame já seco já tá bem sequinho já bem bonitinho né as capinhas também tudo seco tudo bonitinho tudo sequinho tudo pronto para montagem de novo né mó ficou muito legal cara cara muito legal mesmo certo show de bola para de balançar show de bola show de bola beleza montando aqui um monstro já né meu fete né mamaricardi estão aqui certo eu tomo acabando de montar ele aqui já vou montar a carcaça dele agora daqui a pouco eu volto a galerinha fechando aí certo ps1 todo restaurado certo limpinho essa tá como novo beleza funcionando já estarei a modificação que eu ensinei pra vocês aí tá aqui certo ele tá como se fosse entrada leitor universal qualquer canhão seja do fete do bem vai pegar ele certinho clareada ficou muito bom resultado certo acima da expectativa alguns detalhes amarelado mas pra frente se eu quiser dar mais uma clareada eu parei parei assim velho para mim tá bom para caramba beleza galera espero que tenham gostado nos vemos no próximo vídeo valeu mas ó antes Obrigado.